A essa altura do campeonato, se você está aqui querendo aprender a fazer double reset, acredito que você já saiba fazer o reset básico e mesmo que já saiba, recomendo você ir lá no meu outro vídeo que eu ensino a como melhorar seu reset, porque ele vai te ajudar bastante a masterizar ainda mais a sua mecânica para que você não tenha mais dúvidas nem dificuldades, beleza? Por isso, nesse vídeo eu vou pular todas as etapas de um reset normal e vou focar realmente no double, que se você já sabe pegar reset com facilidade não terá problema nenhum com o double, a maneira que eu vou te ensinar é o conceito que precisa e com ela conseguirá futuramente expandir com triple, quadruple resets e assim por diante. Sejam todos muito bem vindos, eu sou o Strove e hoje vou ensinar-nos a fazer o double reset. Double reset é uma mecânica avançada no jogo utilizada para surpreender e ganhar mais ângulos de chute para finalizar o gol. Foi uma mecânica muito utilizada pelos freestylers há um bom tempo, mas agora em partidas starhards de alto nível ela já vem aparecendo com frequência. Primeiro de tudo, vamos realizar o reset convencional aqui e você já deve saber fazê-lo perfeitamente antes de seguirmos com o tutorial, beleza? Lembra do que eu falei no vídeo de reset que fiz há um tempo atrás? Perceba aqui, de tanto soltar boost, eu bato na bola e continuo caindo para baixo, isso se deve porque eu estou muito rápido para esse reset. Como eu estou muito rápido, a bola não aceita o domínio do meu carro e simplesmente me joga para baixo, isso por causa da velocidade. Agora com o double reset vamos abusar dessa mecânica do jogo. Em um reset normal, vamos calmamente para a bola e encaixamos levemente por baixo, mas aqui precisamos pegar mais de um reset e para isso precisamos que a bola rejeite o nosso carro, dessa forma fica muito mais fácil de se posicionar para um segundo reset. No momento em que informamos pegar a bola, aceleramos o carro com mais boost, dessa forma a bola repelirá nosso carro e atenção, não vá tão rápido assim, apenas o suficiente para que a gente consiga ser repelido e a bola se mantenha no mesmo lugar. Porque se você for rápido demais, a bola pode ir muito para frente e ou seu carro muito para baixo e assim não conseguirá finalizar com o flip. Assim que pegar o reset e for levemente repelido, comece a girar o seu carro até que fique nessa posição ou similar. Isso porque essa é a posição ideal para realizarmos o próximo flip e pegarmos o segundo reset. Muita atenção aqui nesse movimento, vou girar meu carro até que ele fique no ponto ideal para pegar o segundo reset com o flip. Aqui eu não faço um flip normal, eu flipo na diagonal, a direção depende do lado da bola, por exemplo, se a bola estiver na esquerda, o flip diagonal precisa ser da esquerda. E eu cancelo o flip diagonal para que na hora que eu cancelar, o carro fique somente com a barriga para cima. Se eu flipar diagonal e não cancelar, isso não acontece. Agora o essencial para acertar o segundo reset, timing. Você precisa saber a distância entre a bola e o seu carro para aplicar o flip. Essa é a parte, é puro treino. Nesse mesmo vídeo de reset que eu mostrei para vocês anteriormente, eu ensino vocês a como treinar esse timing, mas basicamente terão que ir até a parede, subir com a bola como se fossem realizar um hardball normal. E assim que a bola sair da parede, vocês vão seguir utilizando somente o jump mais flip. Após pularem e fliparem, vocês utilizam o boost para seguir a bola, assim terão mais ciência de onde o seu carro vai parar após o flip. Então, assim que chegar no ângulo ideal do seu carro para pegar o segundo reset, flipa diagonal e cancele. Automaticamente seu carro parará embaixo da bola e você pegará o segundo reset. Após isso, pode utilizá-lo para fazer o gol ou então pegar mais resets segundo a mesma forma. Então, vamos recapitular aqui todo o passo a passo. Fique um pouco mais rápido que a bola no primeiro reset para ser repelido para baixo. Enquanto é repelido, gire o carro até ficar na posição ideal para o flip. Aplique o flip diagonal e cancele. Pegue o segundo reset, finalize ou continue a play. Simples, não? Bom, pessoas, a parte mais difícil é realmente acertar o timing para o flip. Por isso, preciso que vocês treinem esse timing para que sejam mais consistentes com essa mecânica, tudo bem? E é isso, galera. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho aqui, que me ajuda muito no canal, fechou? Todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitch, vão estar aí na descrição do vídeo. E assim como todos os outros vídeos também. Um abraço quente por trás e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho